Curiosa para nós, fui chegando no foco Sobre gente empareada, parecendo até o mar Todo mundo foladinho no escuro do salão No picado e o guio sem querer sair, mas não Das meninas ai ui, dos rapazes ui ai E das velhas de cadê, por que que eu já não posso mais? Short, rock, fox, short, um beijo no canote Come short, muito short, eu to querendo é provar